No cumprimento do dever na hierarquia do crime O irmão sobre doutrinar os filhotes da ilha Pra defender seu império é aqui na ilha do governador E pra quem tá achando que está abandonado Bota a cara que o azar é só O vermelho tá de fofoca e eu quero ver botar Quem morreu foi os paisão mas os filhotes tacam a bala Pensa que tá abandonado, o Dendê tu tá iludido Pode vir, vem conferir a coleção de Massari Pode vir, vem conferir a coleção de Massari Eternamente Fernandinho, Gilbo tava pra fudir Saudade do Batoré, do Olavo e do Logan Sempre chorou pelos amigos e nós choramos por você Eternamente paisão, nunca vamos se esquecer Eternamente paisão, nunca vamos se esquecer Ai que saudade do bom de pesadão No cumprimento do dever na hierarquia do crime O irmão sobre doutrinar os filhotes da ilha Pra defender seu império é aqui na ilha do governador E pra quem tá achando que tá abandonado Bota a cara que o azar é só O vermelho tá de fofoca e eu quero ver botar Quem morreu foi os paisão mas os filhotes tacam a bala Pensa que tá abandonado, o Dendê tu tá iludido Pode vir, vem conferir a coleção de Massari Pode vir, vem conferir a coleção de Massari Eternamente Fernandinho, Gil botava pra fudir Saudade do Batoré, do Olavo e do Logan Sempre chorou pelos amigos e nós choramos por você Eternamente paisão, nunca vamos se esquecer Eternamente paisão, nunca vamos se esquecer Ai que saudade do bom de pesadão Ai que saudade do bom de pesadão Tem pesadão, tem pesadão, tem pesadão Tem pesadão, tem pesadão